Um curso de Reiki Uzui tradicional nível 1, gratuito, online e certificado. É exatamente isso que o nosso projeto Reiki para Bruxas e Magos vem trazendo há dois anos e já tendo formado mais de 1.100 novos reikianos. A ideia central é exatamente entregar Reiki Uzui tradicional, porém sem qualquer tipo de abordagem religiosa, sem qualquer tipo de interferência de ideologias ou mitologias religiosas. Isso torna realmente muito confortável para pessoas que são do meio pagão, que são agnósticos, que são ocultistas, mas é claro, para qualquer pessoa, uma vez que não há conflitos nesse sentido. Para você fazer a sua inscrição no curso de nível 1 gratuito, basta você clicar no botão azul, aqui na sua tela, ou nos links junto com esse vídeo. A nossa 31ª turma já está aberta e vai ter suas aulas entre os dias 18 e 22 de julho. Eu sou André Mendonça, Reiki Master, um forte abraço e aguardo vocês lá.